Música Toda brincadeira não tira nem hora pra acabar Toda quarta-feira ela sai sem pressa pra mudar Esmalte vermelho te entra no cabelo Nos pés um salto alto cheio de desejo Vontade de dançar até o amanhecer Ela está suada, brota pra se derreteu Ela é duro, êxtase Êxtase Barbios, fétimos, ouro, êxtase Se o galo cantou, se não cantou deixa cantar Se o galo cantou, é que tá na hora de chegar De tão alucinada, a janta me encantou Quando olha para os lados, a dor nos atontou A sua roupa mudada parece divertir Com os olhos rugosos, de quem car me despira Ela é puro, êxtase Êxtase Barbios, fétimos, puro, êxtase Ela é puro, êxtase Barbios, fétimos, puro, êxtase Toda brincadeira não devia ter hora pra acabar Toda quarta-feira ela sai sem pressa pra voltar Esmalte vermelho, tinta no cabelo Nos pés em salto alto, cheio de desejo Pertade de dançar até o amanhecer Ela está suada, brota pra se derreteu Ela é puro, êxtase É puro, êxtase Barbios, fétimos, puro, êxtase Se o galo cantou, se não cantou deixa cantar Se o galo cantou, é que tá na hora de chegar Te torna ensinada, já tá indo à toa Quando olha para os lados, a todos atordoam É sua roupa montada, parece divertir Com os olhos rugosos, de quem car me despira Ela é puro, êxtase É extase Barbios, fétimos, puro, êxtase É puro, êxtase É extase Barbios, fétimos, puro, êxtase Ordem, at씩, puro, êxtase Barbios, fétimos, puro, êxtase É extase É extase É extais